Oi pessoal, tudo bem? Começando mais uma receita e hoje eu vou trazer para vocês um delicioso caldo de batata com frango. É isso mesmo, o friozinho está chegando e nada melhor que um delicioso caldo, não é verdade? Então vamos para a receita. E vamos precisar de 1 kg de batata, tá? Aqui ela já está cortada em pedaços pequenos para facilitar na hora de cozinhar, tá bom? E na panela de pressão eu vou adicionar 1 kg da batata, em seguida eu vou cobrir com água. Eu vou utilizar a panela de pressão, pessoal, para ser bem mais rápido o cozimento da nossa batata, tá? Cobriu a batata com água, eu vou adicionar aqui ó, 1 colher de sobremesa de sal, tá? E vamos levar para cozinhar essa batata. Enquanto a nossa batata está cozinhando, vamos fazer o nosso frango, tá? Em uma panela eu vou adicionar 3 colheres de sopa de azeite, em seguida eu vou colocar aqui ó, 3 dentinhos de alho picado. E vou adicionar também 1 cebola pequena, bem cortadinha. E vamos dar uma refogadinha. A cebola já deu uma murchadinha, agora vamos entrar aqui ó, com 1 peito de frango cortado em cubos pequenos, tá? E eu já vou adicionar aqui também, 1 tabletinho de caldo de galinha, que é para dar um sabor todo especial no nosso caldo de batata. E agora eu vou entrar aqui ó, com 3 colherzinhas de chá de tempero chimichurri. Vou colocar aqui também ó, 2 colherzinhas de chá de curry. O tempero é bem a gosto, tá pessoal? Vai de cada um. Se você gosta, coloca o tempero da sua preferência. Eu estou utilizando esses aqui, tá? E vou colocar aqui também ó, 2 colherzinhas de colorau, para dar uma corzinha no nosso frango. E olha só como vai ficando bonito, e bem temperadinho, e o cheiro é maravilhoso gente. Enquanto o meu frango dá uma cozinhadinha ali, eu vou pegar aqui ó, 4 folhinhas de couve, e vou dar uma enroladinha nela aqui assim ó, desse jeito, e vamos cortar em tirinhas, tá? Essa couve aqui, ela vai dar um toque todo especial no nosso caldo. Nossa batata já está pronta, ela está bem molinha, bem derretendo mesmo, olha só que legal. Agora vamos fazer o nosso caldo com essa batata, tá? Vamos colocar no liquidificador e bater tudo para virar um delicioso caldo. E agora aqui ó, é só bater as nossas batatas. Aqui, eu coloquei a água do cozimento da batata também, tá gente? Porque ela já tem o, já contém o sal, e ela pegou o amido da própria batata. Se precisar, se ficar muito, muito grosso, nós vamos adicionar um pouquinho mais de água, tá bom? Vamos lá. E aqui é só adicionar o nosso caldo de batata no nosso frango, e olha só. É ou não é de d'água na boca, hã? Fala a verdade. Vamos dar uma mexida, e em seguida, a gente entra aqui ó, com o nosso couve picado. E agora vamos tampar aqui ó, e deixar ele dar uma engrossadinha, 5 minutinhos, e aí já vai estar pronto o nosso caldo de batata com frango. E olha só como está o nosso caldo. E agora, meus amigos, é só servir essa delícia aí, olha só. Cremoso, delicioso, com esses pedacinhos de frango, nesse friozinho, não tem nada melhor, gente, ó. Pra finalizar, vamos colocar aqui ó, um pouquinho de cheiro verde, um pouquinho de queijo parmesão, pra dar um gostinho. E é só se deliciar, gente. Olha que maravilha. E agora, é só se deliciar com essa gostosura. Servidos? Então, gostaram do nosso caldinho de batata com frango? Espero muito que vocês tenham gostado. Faz, eu tenho certeza que vocês vão adorar. Tá bom? Fiquem com Deus, gente. Até a próxima receita. E tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto